A principal história de Thor, deus nórdico dos vikings. Você só confere aqui no canal. Me conte um conto. De acordo com a mitologia nórdica, Thor era o deus do trovão e o protetor dos deuses e dos mortais. Ele era conhecido por sua força sobre-humana e por usar seu martelo mágico, Mounir, para proteger seu povo de ameaças externas, como gigantes e outros monstruosos seres. Um dia, o gigante Jotun, Lan, roubou Mounir e o escondeu em sua fortaleza. Sem seu martelo, Thor não tinha como proteger seu povo e se sentia impotente. Determinado a recuperar sua arma, Thor partiu em uma jornada com seu amigo e companheiro de viagem, Loki, para o reino do gigante. O roubo de Mounir pelo gigante Jotun, Lan, foi um momento crucial na mitologia nórdica. Segundo a história, um dia, enquanto Thor estava ausente, Lan invadiu Asgard, a casa dos deuses, e roubou o martelo mágico de Thor. Ao chegar lá, Thor e Loki se disfarçaram como anões e participaram de uma competição de força contra os gigantes. Durante a competição, na competição de força contra os gigantes, Thor e Loki se disfarçaram como anões e participaram de um desafio proposto pelos gigantes para provar sua força. Durante a competição, os participantes tiveram que levantar um martelo. E quem conseguisse erguê-lo, seria considerado o vencedor. No entanto, nenhum dos gigantes conseguiu erguer o martelo. Quando chegou a vez de Thor, ele facilmente ergueu o martelo, revelando sua verdadeira identidade e recuperando Mounir. Esta competição é vista como uma prova da força e astúcia de Thor e da sua relação com Mounir. Além disso, ela também destaca a rivalidade entre os deuses e os gigantes na mitologia nórdica. No entanto, ao partir do reino de Lan, Thor foi desafiado por outro gigante, THRYM, que pediu a mão de Freyja, a deusa da beleza, em casamento em troca da devolução Mounir. Para proteger Freyja, Thor e Loki aceitaram o desafio e se disfarçaram de noivas para entrar na fortaleza do gigante e recuperar o martelo. Com a ajuda de Mounir, Thor venceu THRYM e protegeu Freyja, retornando a Asgard como um herói ainda mais valorizado. Esta história destaca a astúcia e a coragem de Thor, além de sua forte relação com seu martelo mágico e sua capacidade de proteger seu povo. E aí, gostou da história? E então, o que está esperando? Para se inscrever no canal. Se inscreva agora e deixe nos comentários qual história ou qual conto você vai querer. Que nos te contamos, pois aqui no canal, nos te contamos um conto.